Pois é meus amigos, tem um joguinho que está sendo adicionado e removido das lojas frequentemente por causa de um desentendimento muito sério entre a publisher do jogo e a desenvolvedora dele. Vamos falar desse jogo, The Sync City, que está dando muita loucura na sessão da tarde aqui meus amigos. Vamos comentar sobre ele, então deixa de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, seita aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Ok, The Sync City é um jogo de investigação que foi desenvolvido pela Frogwares, que são os desenvolvedores. Eles já criaram uma série de outros jogos estilo investigação, como o jogo de Sherlock Holmes. Aqui é um jogo onde tem um detetive em um mundo aberto, onde você tem que resolver mistérios de alagamentos que estão acontecendo e ele mescla todo o mito de Lovecraft, então ele tem toda aquela ambientação de Lovecraft e tal. Eu não joguei ainda, mas é um jogo que provavelmente era interessante. Ele foi lançado em 2019 para os consoles e para o PC, PS4 e Xbox One, Switch e para o PC também. E o jogo, ele a princípio recebeu notas medianas, é um jogo ok, mas enfim, é um jogo como qualquer outro, como saiu. Só que, como a maioria dos jogos, você tem desenvolvedoras e você tem as publishers. As publishers, elas cuidam da publicação geral do jogo, propagandas, repassar o dinheiro. Se não me engano, eles também cuidam da questão de imprimir a mídia do jogo, por exemplo. Eles cuidam dessas questões mais de logística, mais do jogo em si, e os devs ficam ali desenvolvendo o jogo. Então eles fizeram um contrato com a publisher, que é a Nacon, que lançou aí o The Sync City. No contrato, pelo que eles falaram, era um contrato em que conforme eles foram atingindo metas, tinha que ir pagando eles o valor do jogo. Então, um atingindo tal meta, eles iam e passavam o que o jogo lucrou para os caras, para os desenvolvedores. E, entretanto, lá para o ano passado, o jogo simplesmente foi removido de todas as lojas, o que deixou os fãs meio esbolados. O que está acontecendo aqui, meus amigos? E aí, os desenvolvedores, a Frogwares, falou que o jogo estava sendo removido da loja por causa de disputas legais, e que já estavam dando calote neles. A Nacon não estava repassando nada do que foi cobrado, do que era para passar dos royalties, que era do valor que estava acordado para eles receberem. Eles já não estavam mais pagando, e eles queriam o dinheiro, obviamente, porque estavam no contrato, né, meus amigos? E uma outra série de coisas, como, por exemplo, né, eles falaram que a Nacon falou que o console, um dos consoles, eles não mencionam qual era, ainda não tinha pago os royalties, estava cinco meses atrasado para pagar os royalties. Só que eles estranharam, porque eles têm outros jogos nessa mesma plataforma, e a plataforma que, desta vez, pagava diretamente a eles, porque eles eram distribuidores, mas eles não tinham atraso, ou seja, né, na verdade, não era um Playstation, um Xbox estava deixando de pagar os royalties atrasados. E sim, a Nacon provavelmente estava pegando esse dinheiro, não estava repassando para os desenvolvedores. Isso é uma série de coisas, eles fizeram um post bem gigante, postando alguns printszinhos para comprovar. Outras coisas que eles mostram é que a Nacon o tempo inteiro meio que tentavam deixar eles de escanteio. Existem algumas versões do jogo, por exemplo, que não tem o logo da Frogwares, é como se eles quisessem manter a desenvolvedora meio que fora, como se não fossem eles que tiverem sim feito o jogo, o que era bem esquisito, né, é uma relação meio esquisita mesmo. E aí, por causa disso, eles tiraram o jogo da loja, né, para resolver essas questões contratuais. Porém, né, a empresa, as empresas ali, são da França, e está tendo uma parada lá na França, que para proteger os negócios, eles estão meio que atrasando os julgamentos, algo assim, e que ia atrasar muito o julgamento, parece que meses aí, por isso que o jogo já está meses fora da loja, né, e então o jogo iria ficar fora da loja até a situação fosse resolvida pela corte francesa. Então o jogo foi removido das lojas, com exceção da Origin e do Switch, e de uma outra lojinha lá mais desconhecida. Isso porque o acordo com a Nanco era apenas eles publicarem na Steam, na Epic e nos consoles, né, sendo o Xbox e o Playstation 4. Então na Origin e no Switch, quem publicava mesmo, quem tinha os direitos direto ali da obra, era a Frogwares. Então eles recebiam esse valor dessas duas plataformas direto para eles. Então as únicas versões oficiais do jogo que tem agora, são nessas duas plataformas, que é onde a desenvolvedora manteve o jogo. Então a Nanco tinha parte de direitos do jogo nessas outras plataformas, né, ela receberia, receberia uma parte do dinheiro e repassaria os royalties para Frogwares, o que não estava acontecendo. A Nanco veio a público também, deu ali um texto dela, mas não convenceu os fãs do jogo, porque as provas, pelo menos até agora, da Frogwares, são bem contundentes, e os fãs mesmo, né, ficaram bem chateados. E quando você entra no Twitch da Naco, por exemplo, qualquer anúncio que eles falam, eles ficam zoando, falando, vocês roubaram isso daí também? Vocês roubaram isso daí? Zoando a Naco falando que roubaram, né, o dinheiro dos caras. Então os próprios fãs estão do lado dos desenvolvedores que criaram o jogo. Enfim, passou um tempinho, né, e começou esse ano, The Sink City apareceu de volta na Steam, tá lá na PSN agora, e dá pra comprar o jogo. Só que, olha que maluco, velho. É, ele ficou, né, disponível na Steam por esses dias, e agora se você tentar procurar lá o The Sink City, você não acha na Steam. Ele foi removido da loja. Você acha nos consoles, pelo menos eu vi no PS4, e então o jogo foi removido da Steam. Ele apareceu e logo foi removido. Isso porque quem lançou o jogo na Steam de volta foi a Nacon. A Nacon pegou o jogo e lançou lá na Steam esse jogo, sem aí os direitos certos, sem a Frogware permitir isso, porque ainda estava em questão judicial. E aí a Frogware foi lá, obviamente derrubou o jogo, porque a Nacon lançou, e obviamente só ela lançou. Ela quer receber todo o dinheirinho do jogo. Eles lançaram, inclusive, bem barato. Acho que estava... Cara, estava muito barato, com muitos porcentagens de desconto. Estava a menos de 40 reais, se não me engano, para eles pegarem o máximo de dinheiro que conseguissem antes de dar problema. Para você ver o nível que estava acontecendo. E aí, como se não bastasse, a Frogware pegou e denunciou a Nacon por ter roubado o jogo. Observe, eles falaram que pegaram o jogo deles, eles destrincharam o jogo, fizeram uma espécie de engenharia reversa, já que quem tem o código do jogo são os desenvolvedores, removeram o logo da Frogware, ali da tela inicial do jogo Sink City, e lançou na Steam. Ou seja, a versão que está lá na Steam era uma versão pirata, porque quem tem os códigos do jogo, quem pode modificar os códigos do jogo, é apenas a desenvolvedora, que é a Frogware's. E para eles terem conseguido pegar o jogo, eles não lançaram o jogo como eles já tinham antes, eles modificaram aquele jogo, ou seja, eles tiveram que abrir o código, forçar uma engenharia reversa daquele código, porque eles não tinham o código só para remover o logo da Frogware's e lançar na Steam. Ou seja, a Nacon pegou o jogo e lançou o jogo pirata lá. Olha que louco, velho. E aí, obviamente, o jogo foi removido, tomou o takedown aí da empresa, e novamente, eles foram lá no Twitter, eles fizeram até um vídeo em que eles mostram ali certinho, provando ponto a ponto, que eles pegaram uma versão de um jogo, já até meio antiga, tanto que ela não é tão completa, e lançou na Steam, né? Piratearam, destrincharam o jogo e lançaram na Steam. Mano, olha que maluquice, cara. Sei lá, velho, é muito louco, né? E é meio esquisito o caso da Nacon, porque a Nacon não teve muita resposta, assim, e os argumentos são muito fortes para a Frogware's, o que pode ser quase certo, né? Acredito que eles ganhem lá na Justiça em relação a isso, e que eles tenham que pagar aí os royalties que eles estão devendo. Imagina que dor de cabeça, meu amigo. Quem comprou o jogo vai continuar com o jogo lá nas lojas, obviamente, mas se você quiser, você não consegue comprar na Steam, por exemplo. Se você quiser jogar o jogo original, você só pode comprar na Orange ou no Nintendo Switch. São as duas versões ali que você comprar, você não vai estar dando o dinheiro para a Nacon, que é a principal errada dessa história, né? Então, vamos ver o que esse caso vai dar, mas olha que tanta maluca, né, cara? As próprias empresas brigando pelo seu próprio jogo e tirando da loja, as duas perdendo mó grana, na verdade, né? A Nacon, se tivesse repassado, né? Se realmente foi esse o caso, eles poderiam ter ganhado muito mais dinheiro com esse tempo que o jogo não estaria removido da loja, por exemplo. Mas vai entender. Então esse aqui é o vídeo, muito louco o caso, mas é isso. Grande beijo, grande abraço. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E... E aí